Se você que está chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ative o sino, o sino tem três opções, ative todas, que todas as vezes que a gente postar um novo vídeo você vai ser direcionado. Postei um vídeo essa semana fazendo uma ferramenta para rebocar o fundo do nicho. Vou mostrar aí nas imagens o vídeo que a gente postou. Então agora chegou a hora de a gente mostrar a nossa ferramenta. Olha, nada mais é que uma régua para sarrafiar. Olha, confere para ver, eu vou passando ela encostada aqui onde a gente colocou a proteção com a fita. E essa parte que a gente pregou dos dez centímetros, ele vai comendo a massa que a gente acabou de jogar. Então essa ferramenta nada mais é que uma régua para sarrafiar. E teve algumas dúvidas em relação à ferramenta e hoje eu vim aqui para a gente fazer a ferramenta. Então o nosso amigo Odenir, do canal Odenir Porcelanato, ele também tem um vídeo bacana, vou deixar aí na descrição, falando sobre essa ferramenta. Olha, se o seu nicho você quer doze de fundo. Olha, marquei onze. Por que onze? O fundo do nosso nicho vai ser doze. Então esse um centímetro que vai sobrar é onde a gente vai trabalhar a carga massa no nicho e no fundo do nicho. Então a gente deixa com onze. Agora eu vou cortar. Ó, essa outra parte, que é a segunda parte da nossa ferramenta, ó, o nosso nicho tem trinta e três. Eu vou dividir esse sarrafinho. O sarrafo tem setenta e três. A gente vai dividir ele. Trinta e seis. Esse aqui é o centro do nosso sarrafo. Por que eu vou colocar ali com esse sarrafo de setenta e seis? Nosso nicho tem trinta. A hora que eu chegar na parte de baixo do nicho, eu preciso de trinta e dois aqui pra gente fazer a parte do fundo. Como tá aparecendo aí nas imagens. Então, olha, a nossa ferramenta são duas partes. Essa aqui e esse outro maior. Eu vou cortar. O processo aqui é bem simples. Então aqui é o nosso meio. Vou deixar no esquadro. Vamos pregar aqui. Então essa é a ferramenta que a gente trabalhou no outro vídeo. Então aqui nós, do canal de Paula Construções, a gente usa essa ferramenta. E lá o nosso amigo Odenir também, do canal Odenir Porcelanato. O link dos dois vídeos vai ficar aí na descrição. Esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha agradado vocês com mais essa dica bacana como fazer essa ferramenta. Não esqueça de deixar a sua inscrição, um dedão no like. Siga a gente lá no nosso Instagram e também na nossa página no Facebook. Arroba de Paula Construções 2S no final. Então obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo. E até o próximo.